Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês Desta vez eu vou ensinar como colocar os carros especiais aí do modo história para o modo online O que muda do primeiro glitch pra esse galera? Você vai ter que chamar um amigo pra sessão Nisso que você chamar um amigo pra sessão você vai convidar ele pra entrar na missão Juntamente com você e o terceiro amigo vai ter que ficar no modo offline com o carro a qual você quer passar, beleza? Então eu vou te mostrar aí que o link vai estar na descrição É só você dar uma olhadinha aí no link que está na descrição Como passar carros no modo offline e online O que vai mudar é que você vai precisar de dois amigos ao invés de um Então com você seria três Beleza? Visto aí, o carro tem que arrancar as duas portas Tá vendo aqui? Arrancou as duas portas, certo? Como estou mostrando pra você que o carro está totalmente sem as duas portas Então você vai precisar de colocar ele nesta posição aqui Você vai pegar o carro e vai colocar ela nesta posição aqui na frente da sua garagem Pra que você possa desbugá-lo e você se teletransportar Tá vendo aqui, ó? Colocou ele aqui na porta da garagem e simplesmente você vai e já entra pra garagem Agora é aquele momento a qual você vai pegar aquela car em rebel sua Então, como vocês estão vendo, nós estamos aqui na missão Não é rápido pra passar o carro do offline pro online, tá galera? Tem que tentar Muitas das vezes você vai tentar aí cinco, dez vezes pra conseguir Quem tá me ajudando nesse glitch é o monstro do Mercena É isso mesmo, o Mercena monstrão Tá aqui me ajudando, certo? Ele tava com esqueminha, a conexão dele tá boa hoje Então você tem que ter um amigo com a conexão foda Não precisa deixar acesso a veículos a passageiros Pode deixar acesso a veículos a todos Porque o seu amigo vai ter que ficar ali, ó Onde o Mercena tá Você vai chamar o celular Vai encostar a cara em rebel desse jeito aqui na porta Depois você pode fechar o celular ali bacanamente Senão se você fizer isso sem colocar ou se chamar o celular Simplesmente o carro você vai simplesmente entrar na garagem Como vocês viram aí, ó Tá teletransportando, certo? Aperta triângulo, ele demora um pouquinho E acaba fazendo o teletransporte pra dentro do carro Feito isso, você, ó Mais uma vez, certo? Feito isso, o que você vai fazer agora? Vai sacar uma arma E vai dar alguns tiros no capô do seu carro Isso mesmo Dá um tiro no capô do seu carro Aquele procedimento totalmente padrão A qual nós já venhamos fazendo aí há algum tempo Pegou fogo, triângulo Você vai ver que piscou o mapa, ó Piscou triângulo novamente E mais uma vez triângulo Espera E aí simplesmente o carro está dentro da sua garagem Lembrando que pra passar o carro do Moda Frane Pro online vai estar aí na descrição Agora pra você poder entrar nele, o que você vai fazer? Muda ele de lugar Pega ele e transfere pra um outro lado E aí simplesmente você já pode Simplesmente pegar o carro E dar aquele belo, aquele rolê Certo, galera? Então vamos aqui saindo da garagem neste momento Pra poder mostrar pra vocês aí Que você pode fazer o rolê Lembrando que eu ainda estou na missão Então é necessário sair da missão Pra você poder cair na sessão pública Ou privada Ou o que seja aí E aí consequentemente Você vai ficar com o carro pra você Guardando na garagem Dá pra você tunar o mesmo E fazer aí uma gazarra bacana Com essa caranga Muito épica e muito foda Galera, vamos deixar aquele like favorito Pra ajudar na avaliação e na divulgação E também quem conseguir Já vai duplicando aí pra geral Pra que a comunidade aí Consiga pegar esse carro aí Que eu sei que é vontade E sonho de muita gente aí Pegar essa caranga épica Agora é hora de a gente guardar ele aqui Na garagem, certo? E aí você já pode sair da garagem Simplesmente sair da missão E você vai ver que o carro já é seu Bacana, chique pra caralho Queria agradecer aí o Mercena Que mano, monstruosamente se Prontificou a me ajudar aí Certo, mano? Tamo junto, Mercena Valeu mesmo, cara O link do canal do Mercena Vai ficar aí na descrição Caso você não conhecer Convido você a conhecer Tem um canal com mais de 100 Eu acho que deve estar beirando 120, 130 mil Não sei direito Agora é hora de você pegar E sair aí do celular Esperar carregar novamente a sessão E aí você já pode ver Que o carro é seu Galera, é isso aí Certo? Gostou? Deixa aquele like Gostou mais aí no favorito do vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a presença de todos Também o Mercena Mais uma vez aí Por ter me ajudado Valeu galera Apoie com o seu like Continue com a resta da gameplay Que é apenas uma volta Aí com a caranga Pra vocês poderem acompanhar Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E eu fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto